Ok, vamos lá para a nossa segunda dica. Bom, todos os dias que você fizer login no jogo, você vai ganhar alguns bônus. Então, nesse dia aqui de hoje, estou no... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 dia, eu vou ganhar o piloto Timefighter. Bom, e além disso, você tem as atividades diárias. Eu acho que eu perdi aqui o meu piloto. Que legal. Atividades diárias são as batalhas que você vai concluindo. Cada uma delas... Cada uma das atividades, ela vai te dar um bônus diferente. De cristais, droids de treinamento, dinheiro, experience, etc. Então, você... Todo dia, é interessante que você vá lá e abra as suas atividades diárias. Então, vou completar as minhas atividades de hoje. Vou fazer uma... Disputar uma batalha. Tipo, você tem que falar, sabe... Tipo, aquele... Eu estou enfrentando aqui os... Então, isso aqui... Eu estou enfrentando aqui os... Eu estou enfrentando aqui os... Eu estou enfrentando aqui os... Soldados genoseados. É uma... É uma forma de explicar. Esse aqui fala assim, ó... Não deveria ter feito isso. Eu desperdicei, né... Isso aqui é o... Minha energia... Vai ser que fala o nome do bônus. É o bônus. Eu tenho que explicar mais... Esse bichinho verde... Parece um... Vou economizar o especial. Estão sozinho? É uma melovia. É uma melovia. É uma melovia. Celular... É aí, ó... Ele está apalhando todo o vídeo. É... Pode visualização a mais. Pode visualização a mais. Pronto. Você está resmungando a casa de mim, ué? Minha esquina de visualização. Acabou... Diz isso, irmão. Não foi. Não foi. A gente já está só comendo mil dólares por mim. Hoje a gente já vai fazer uma reforma. É... 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 Se você vai comprar piadas... Dois anos eu vou... Ganhar... 500 dólares do... No... 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 Já vai gastar a grana. Ah, senão. É... 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 É um negócio que você vai... Gaste tanto dinheiro que você está pretendo não ganhar. Aí, você vai ter que pegar esses produtos aqui. Você vai nos roubar nos puros? Não... -, não. É... Nós Hutos... Vim sonho... Não hanço. Não heço doação. Aí... Aí... É... Ela está waveformada. É tipo uma armada, tá? É... Eu não aa a boca. 聖 Cplaça. Tá? Tá. Umqueiro que vai fazer terrível. Diferente? Ah tá, então, o nome agora é saco de pão. Não, não. Para a galera, só vê essa palhaçada. Por mais cedo, é só pra zoar, o pessoal lá assiste. Mas pode ir, só mais, porque é um cara sério, assim, perguntando pela esquerda. O que você tá falando comigo? Com duas tarefas de todas as missões. Catata! Por que tu brincadeira comigo, né? Mas você achou que ia ser ouro? Tinha que ser ouro, mano. Fase final. Tô louco, você tem que jogar todas as missões duas vezes no mínimo. Vocês vão ser ouro e mentiros, né? O chefe tá gravando ali, vamos arrombar ali, até a racista. Caramba, isso aqui tinha que ser ouro. Você é louco. Acho que o ouro deve ser ouro. Tem um de ouro aqui, chama Elite. Tem um de ouro aqui, chama Elite. Corre ele já não. Cumpra todas as missões com aquela situação S. Que que é essa? Vai ter dois platinhos, esse jogo? O deles é esse? Ai, gente... Vai pegar essas... ... ... hun... Cara, foi engraçado, eu queria jogar mais uma foto por umas duas horas. Aí eu falei, beleza, não, vai para entender. Aí eu comecei, eu estava na maior lista. Aí você tinha falado que a cliente foi ficar numa cela, eu fui tentar ver. Só para você chegar de carro, eu tinha cinco minutos. Chegava a roda, eu não conseguia achar. Ah, eu estava no médico. Não, eu fui lá, eu estava lá. Fiquei rogando lá, mas eu não acho que não. Não, eu não sou de ação. Muito bacana, você me ver. Cara, eu cheguei de carro, eu tive que descer. É tipo, você vai ver ela. Tem uma grata. No meio do bagulho. Caramba, perdi uma estrela. Aí depois deu uma escada do lado que você desce. Não sei lá. No meio da plataforma, você é. Estão ouvindo. Você foi no medical? Eu fui. Eu sabia que ela estava lá. O cara falava. Ela estava no Marcelo, lá na plataforma, na plataforma de medicina. Médico. Beleza. Aí eu fui. Eu não lembro. No final, eu acho que não foi. Aí eu fiquei rodando, procurando. Entendeu? Você fez a missãozinha da base? Ter tirado o problema? Não, ainda não. Bom, conclui uma luta. Obviamente, as lutas você pode concluir também com os simuladores. Então, por exemplo, eu posso voltar aqui na atividade diária, de confirmar que já contou uma. E eu posso também usar os cartões de simulação para simular a batalha de três estrelas. Eu ganho de novo aqui os recursos. E isso vai contar também como uma batalha do lado bom. E eu posso obter os meus créditos aqui do bônus diário. Além do bônus de atividade diária, tem as conquistas. Então, eu consegui já recompensas diárias de login em set. Então, eu vou conseguir obter mais um charge aqui do personagem e tudo mais. E não esquecer de sempre estar evoluindo o seu personagem. Então, eu consigo melhorar aqui os atributos. Alguns atributos requerem que você construa com base em outros equipamentos. O equipamento final do personagem. Então, legal. E, geralmente, todo dia você vai ganhar um cartão bronze, um grátis. Então, esse cartão pode te dar um personagem, pode te dar algum equipamento. Vamos ver o que eu ganhei hoje. É aleatório, é um sorteio, né? Então, pode vir qualquer coisa. Um charge de um personagem, um personagem inteiro. Ou, igual eu ganhei aqui só um detector de seguranças. E esse cartão, ele fica grátis, tá vendo? Gratuito em mais 20 minutos. Naquemente, eu vou ganhar mais um. E eu tenho essas moedinhas de aliança aqui. Pontos de aliança que eu consigo comprar. Geralmente, dá pra conseguir abrir três cartõezinhos desse por dia. Dois você ganha grátis. E o terceiro você vai acabar conseguindo comprar. Bom, e é isso. Essa é a rotina de atividades diárias do jogo. Vale a pena você participar. Beleza? Bom, bom jogo.